Boa tarde a todos. Na capital do estado de Ceará, Fortaleza, precisamente 14 horas, iniciamos agora esta live para falarmos a respeito do apoio à inovação para o combate ao Covid-19. Iremos falar nesse momento sobre o Edital Fundesse 01-2020. Primeiramente, agradecemos a audiência de todos, a presença de todos nessa live. Adiantamos em primeiro instante que nós teremos a oportunidade de receber a pergunta de todos os senhores e senhoras, a partir da identificação e também do fornecimento do contato. E responderemos ainda aqui, nessa live, todas as perguntas encaminhadas a nós. Se por acaso não for possível pelo tempo, elas serão respondidas a partir do contato que será deixado na pergunta de vocês. O número que está projetado aí para a pergunta é 859-8163-3507. Esse número é o número do WhatsApp que vocês podem mandar a sua pergunta devidamente identificada. Repetindo, 859-8163-3507. Senhores e senhores e senhoras, o Banco do Nordeste, além das suas ações creditícias, em perfeito alinhamento com as diretrizes e os ditames do governo federal, que passa também pela sua renegociação emergenciais das dívidas. Por crédito novo, o Banco do Nordeste recebeu 3 bilhões de reais, que são créditos novos para irrigar a economia do Nordeste, Norte de Minas e Norte do Espírito Santo, e também a prorrogação de dívidas do microcrédito. Afora essas ações creditícias, o Banco do Nordeste, preocupado exatamente em fomentar o desenvolvimento de soluções que gerem inovação no combate à doença coronavírus e os seus efeitos sobre o sistema de saúde, o Banco do Nordeste lançou, no dia 15, o edital que fala exatamente, o edital Fundesse 0120, que fala exatamente desse apoio à inovação para o combate ao Covid-19. Esse edital, que tem o valor de 5 milhões, esses 5 milhões serão projetos cujo recurso é subvencionado pelo governo federal. Nós estamos nessa live com a participação de funcionários, colegas do Banco do Nordeste, da área de políticas de desenvolvimento e do hub de inovação. Da área de política de desenvolvimento, nós temos o colega Adelson Belchior, que é gerente de programas especiais e de fundos de pesquisa do Banco do Nordeste. Ainda pela área de políticas de desenvolvimento, nós temos a participação do Gilson Casimiro, que também é do Programas Especiais e de Fundos de Pesquisa do Banco do Nordeste, e também é gestor desse programa. Pelo hub de inovação do Banco do Nordeste, nós temos a participação da gerente do hub de inovação do Banco do Nordeste, Lina Sales. Nós temos também a participação do gerente executivo do hub de inovação de Salvador, na Bahia, Gabriel Melo. da gerente executiva do hub de inovação lá em Recife, no Porto Digital, Ana Paula Santos. E nós temos também a participação da gerente executiva do hub de inovação de Fortaleza, que é Laurinda de Macedo. Este momento é um momento muito importante para o Banco do Nordeste, porque ele mostra que ao longo dos seus 67 anos, ele, além de ser um banco que traz no seu DNA a cultura de fazer o melhor para a economia nordestina, um banco que traz no seu DNA o desenvolvimento regional, agrega agora também no seu DNA a inovação. E dentro desse contexto, é que o Banco do Nordeste lança e lançou já esse edital Fundesse 0120, e nós estaremos aqui, nessa live, tendo a oportunidade de discutirmos e de fazermos as respostas, oferecermos as respostas que a nós forem encaminhadas. Nós vamos iniciar esta apresentação do dia de hoje chamando para fazer a apresentação exatamente sobre este edital do Fundesse, e depois iniciarmos com outras apresentações sobre prazo e formas de apresentação do seu projeto. Nós iniciaremos a nossa live de hoje com a participação da Lina Salles, que é gerente do Hub de Inovação do Banco do Nordeste e que vai nos inserir a respeito do tema Inovação para o Banco do Nordeste. Boa tarde, Lina. Com você, a palavra. Boa tarde a todos vocês. Um prazer estar aqui. O Hub de Inovação do Banco foi criado em 2016 e a gente aqui tem dois propósitos super importantes. O primeiro deles é que a gente faz questão de, junto com as nossas áreas, no dia a dia, transformar os nossos processos de modo que eles fiquem cada vez mais inovadores e entreguem para os nossos clientes produtos que sejam exatamente aquilo que o nosso cliente deseja. Simultaneamente, a nossa outra missão importante diz respeito a gente criar uma ambiência favorável no mercado, na sociedade nordestina, de modo que a inovação esteja presente nas empresas, no empreendedor. E aí torne cada uma delas cada vez mais competitiva. Nessas iniciativas nossas, ao longo do tempo, a gente criou um espaço de co-working aqui em Fortaleza, criamos outro em Recife, em parceria com o Porto Digital, criamos um outro em Salvador, em parceria com o Hub Salvador. Nesses espaços estão 30 startups criando e promovendo inovação em parceria com o Banco do Nordeste, em parceria com a sociedade local, estimulando cada vez mais a competitividade nessa nossa região, nesse mundo dos negócios. E aí eu convido a vocês hoje, especialmente agora, com a disponibilidade dos recursos desse edital do Fundesse, para que a gente possa olhar o mercado, olhar o mundo empresarial, olhar os negócios, de uma nova forma. Afinal, tudo está diferente nesse momento, temporariamente mais desafiador, mas depois de passar essa etapa, nós teremos um mundo bem diferente. Então, que vocês que estão, na cada uma das suas empresas, que deverão apresentar projetos inovadores do Banco do Nordeste, olhem para esse mundo diferente, para esse novo comportamento do consumidor, e apresentem para nós, né, contribuições em projetos, não apenas aqueles ligados diretamente com o setor de saúde, que precisa bastante, mas contribuições em projetos inovadores para o setor produtivo. O setor produtivo que precisa de trabalho remoto agora, já incorporamos o nosso dia a dia. O setor produtivo que precisa também de orientação empresarial, de educação empreendedora, de cada vez mais serviços digitais, compra eletrônica, que precisa de logística inteligente, que precisa também de soluções sustentáveis, energias renováveis. Enfim, conectividade, inovação, inteligência artificial, e um conjunto de tecnologias que, inseridas no nosso contexto de negócios, poderão potencializar os negócios e transformar o que seria uma crise em uma grande oportunidade da gente alavancar a nossa região Nordeste com negócios bem mais estimuladores. Contem sempre conosco, aqui em Fortaleza, com Laurinda, em Recife, com Ana Paula, em Salvador, com Gabriel. Estamos todos à disposição para conversar com vocês quando for necessário e especificamente nesse momento do edital. Boa tarde. Muito obrigado, Lina Salles. Obrigado pela sua informação e experiência no que diz respeito à disciplina de inovação no Banco do Nordeste. Nós pedimos que as perguntas sejam endereçadas, encaminhadas para o número 859-8163-3507. Eu repito, 859-8163-3507, com a identificação de quem está fazendo a pergunta para que se possa remeter à resposta no caso de que ela possa não ser respondida aqui durante essa live. Dando continuidade a esse momento, nós teremos a oportunidade de conhecer um pouco mais a respeito desse programa, desse edital do Fundesse 01-2020. Por isso, nós chamamos a participar desse momento o colega Adelson Belchior, que é gerente executivo de programas especiais e de fundos de pesquisa do BNB. Por gentileza, Adelson, com você. Boa tarde a todos que estamos acompanhando neste momento. Em função da grande diversidade de informações que tem no edital, eu selecionei o que eu acho e entendo que seja o mais importante para repassar neste momento. Nada assim que vai impedir a leitura atenta por parte dos proponentes quanto ao edital. Antes de eu fazer a apresentação, para aqueles que não conhecem o Fundesse, o Fundesse é um fundo constituído com recursos do Banco Nordeste, recurso próprio do Banco Nordeste, criado em 1971. Portanto, o próximo ano estará fazendo 50 anos de existência. Historicamente, o Fundesse vem financiando pesquisa e desenvolvimento na região Nordeste. E desde 2017, há quatro anos praticamente, vem também financiando a inovação por meio de subvenção econômica a empresas. O objetivo deste edital é proporcionar apoio financeiro com recursos não reembolsáveis a projetos de pesquisa e inovação para o combate ao coronavírus. E há seus efeitos sobre o sistema de saúde, bem-estar social e produtivo. Os recursos, como já falado pelo diretor, são da ordem de 5 milhões de reais oriundos do Fundesse. Para apoio a projetos, o apoio do Banco a cada projeto vai oscilar em torno de 60 mil a 500 mil reais. Recursos este não reembolsáveis. Nosso edital tem como público-alvo micro e pequenas empresas com receita bruta anual de até 4,8 milhões e empresas de pequeno ou médio porte, que são empresas que faturam anualmente de 4,8 milhões a até 16 milhões. Elegibilidade. As empresas proponentes deverão encontrar-se sediada em municípios localizados nos estados da região Nordeste, no Norte de Espírito Santo e no Norte de Minas Gerais, conforme o anexo 1 do edital. Está inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, há pelo menos seis meses da data de publicação de nosso edital. Data extra que foi na quarta-feira da semana passada, 15 de 4. Enquadrar-se como microempresa ou empresa de pequeno porte ou ainda, como falado, empresa de pequeno ou médio porte. Faturamento bruto anual de 16 milhões. Ter objeto social compatível com a atividade que será desempenhada no projeto ou integre a cadeia produtiva da solução objeto da inovação proporcional. Apresentar solicitação de apoio a projeto relativo a produto ou processo ou serviço novo ou já existente. E não se limite a vender, implantar ou instalar apenas produtos e serviços de terceiros. O Italfundesse, né, do 0-2020, visa apoiar projetos que objetivam em desenvolver as seguintes soluções. Soluções que possibilitem o diagnóstico rápido da doença a um custo competitivo. Hoje nós sabemos que tem uma dificuldade muito grande no fornecimento dos kits de diagnóstico da doença, né? Daí a necessidade de termos empresas que geram inovação nesse sentido também. Produz que contribuam para tratamento da doença, a exemplo de respiradores artificiais e outros equipamentos hospitalares. Soluções que ajudem a otimizar protocolos de atendimento aos pacientes, seja software, seja rádio, né? Ferramentas que possibilitem de forma remota o diagnóstico, tratamento e prevenção da doença. Tecnologias voltadas para limpeza, desinfecção de áreas de trabalho, ambientes hospitalares e residências. E ainda, soluções que busquem proporcionar melhores condições ao indivíduo em situação de confinamento domiciliar ou período de quarentena. E assim como também a seus familiares, a exemplo do monitoramento à distância, isolamento e fornecimento de serviços, auxílio psicológico, limpeza, alimentação, etc. Ainda, ferramentas de prevenção, monitoramento e controle da disseminação do vírus, né? Soluções voltadas para simplificação e aceleração da produção de equipamentos de proteção individual, ditos EPIs, né? Inteligência artificial e de tecnologia digitais que favoreçam o atendimento de pacientes e a melhoria da gestão do sistema de saúde. Soluções para facilitar a transformação digital das empresas, né? Possibilitando a adaptação de processos físicos para processos digitais. Isso é muito importante neste momento. A apresentação do atendimento digital de clientes com chatbots, marketplace para comercialização de produtos e serviços, meios de pagamento digitais e tem até abordado na fala da colega Lina outros temas importantes no combate à Covid-19 e a seus efeitos. Ou seja, o nosso edital hoje, ele é bem amplo. O que é financiar? Recursos humanos, remuneração de pessoal próprio da empresa que participará da execução e da gestão financeira do projeto. Esta rubrica, ela está limitada a 80% do valor a ser aportado pelo Fundes. Equipamentos e matéria permanente. São itens que têm duração superior a dois anos. Essa rubrica se limita a 50% do valor aportado pelo Banco do Nordeste. Materiais de consumo, né? Material de expediente, matéria-prima, serviços de terceiros. Também há um limite para essa rubrica que é de 50% do valor aportado pelo Fundes. Outras rubricas, as empresas administrativas, tais como aluguel, energia elétrica, água, internet, transporte, telefone, contabilidade, sempre atentos para a questão da proporcionalidade ao que está se destinando ao projeto financiado. Importante, todo o orçamento apresentado será objeto de crítica por parte de nossos analistas. Bem, aí nós temos o cronograma do edital. Esse edital, ao contrário dos anteriores, ele tem uma dinâmica muito, muito rápida. O prazo dele, os prazos são muito curtos. Então, atenção para não se perder os prazos, né? O cronograma. Publicação do edital, foi na quarta-feira passada, 15 de 4 de 2020. O período de cadastro de empresas e dos respectivos representantes, né? No sistema de direcimento de convênios. da quarta-feira passada, 15 de 4 até 24 de 4, né? De 2020. O cadastro e envio dos projetos finda no dia 29 de 4 de 2020. Ou seja, próxima quarta-feira, atentar para esse prazo, que ele é o mais importante. Divulgação do resultado parcial, né? Será no dia 28 de 5, né? No Banco do Nordeste. E daremos aí um prazo do dia 28 de 5 a 1 de 6 para apresentação de recursos, né? E no dia 5 do 6, estimamos estar divulgando o resultado final, seleção das propostas, né? Quais projetos lograram êxito nesse edital. Pronto. Tem critérios de avaliação, né? É importante também conhecer para na hora de estar se elaborando o projeto, ver onde você precisa melhorar e assim obter a maior pontuação. Além da regularidade cadastral da proponente e de seus representantes, o banco, né, trabalhará com esses critérios de avaliação, que são basicamente estrutura do projeto, inovação e importância estratégica. Inovação e importância estratégica tem um peso maior, com 35 pontos cada, né? Chama a atenção aí, dado que os recursos do Fundeste devem priorizar a MPS, a gente colocou de saída cinco pontos para projetos oriundos apresentados por a MPS. Outro, aplicabilidade do resultado do projeto, a situação de emergência causada pelo Covid-19 vai de zero a 30 pontos. Então, quanto mais relacionado, quanto mais aparente tiver o objeto do projeto que está se permitindo o apoio do banco, a questão do combate ao Covid-19 e aos seus efeitos, né, a pontuação com relação a esse critério será maior. Outro ponto também no critério de inovação, é interessante você ver a questão da potencial de escalabilidade do projeto, esse do produto a ser gerado. Esse produto a ser gerado, quando colocar no mercado, qual é a capacidade dele de se escalar, né? Isso também a gente vai verificar. E o grau de novidade para o mercado também é outro ponto importante, né? Quão inovadora e disruptiva é a solução em relação ao mercado. Aí está alguns pontos que ainda gostaríamos de reforçar, né? Que é a questão dos projetos cooperativos. Você, a empresa proponente, ela pode se associar a uma universidade, a uma instituição de pesquisa, de modo a dar mais robustez à equipe que tocará a inovação, né? Contrapartida pode ser do tipo financeira e barra ou não financeira, sendo respeitado sempre o mínimo de 10% do valor total do projeto. O banco, você somar na contrapartida da empresa, mas o que o banco está entrando, o banco, ele vai até 90% do valor total, cabendo no mínimo 10% para a empresa. Obviamente, se a empresa quiser entrar com mais de 10%, ela poderá sim. O cadastro, o cadastro da empresa e o cadastro do projeto é feito todo num sistema de gerenciamento de convênios do Banco do Nordeste, acessado através do link www.bnb.gov.br barra convênios web, né? Após o cadastramento da empresa, a empresa recebe uma senha e aí terá acesso ao sistema para cadastrar as informações do seu projeto. Atentar para os prazos, né? Não vai ter prorrogação em função da dinâmica do edital. Então, procure sempre cumprir os prazos estipulados no cronograma. Motivo da desclassificação, né? Temos a questão da contrapartida. Muitas empresas propõem projetos com contrapartida menor do que o mínimo de 10%. Isso aí desclassifica o projeto. Pese a atenção às demais condições do projeto. Questões também de regularidade cadastral e fiscal serem também oportunamente averiguadas. Então, é importante que a empresa esteja toda regular, né? Aqui no www.bnb.gov.br barra web, barra guest, barra fundes, barra editais, você conseguirá obter informações na íntegra do nosso edital. Aí está a tela desse último link que eu informei, né? O primeiro é o edital Fundes 01-2020, né? Subvenção econômica que é objeto desta live. Neste momento, assim, o Banco do Nordeste é sabedor que em períodos de crise, em períodos de incerteza, né? Que observamos o surgimento de grandes ideias, grandes inovações surgem nesses períodos, né? Especificamente nesta crise do coronavírus, tem surgido oportunidade em diversos campos. E-commerce, lojas físicas fechadas, o comércio online ficou mais forte ainda, tendência mais forte, crescendo bastante. E-learning, colégios, universidades aderindo, antes trabalhavam só de modo físico, agora tem que trabalhar no módulo digital, online, né? Então, a gente vê muitas pessoas reclamando hoje das tecnologias utilizadas por alguns colégios, de repente, se o projeto visar melhorar essas tecnologias, né? A forma de repasse da informação por parte do professor, aluno, isso será muito bem-vindo. EPIs, os equipamentos de produção individual que estão escasso no mercado, né? Projetos que busquem a produção desses itens de uma forma mais economicamente possível, serão muito bem-vindo. Isso também. Plataformas para videoconferência, nós sabemos hoje que tem ferramentas como Zoom, TeamLinks, MS Teams, né? Sobretudo em função do trabalho remoto, né? O Banco do Nordeste hoje está com parte de sua equipe trabalhando remotamente, então está usando ferramentas desta natureza. Então, outras empresas também estão demandando essas soluções, isso é muito importante, nesse momento, principalmente. Desse modo, o Banco do Nordeste espera com este novo edital do Fundeste dar uma maior contribuição à sociedade, apoiando com bons projetos que busquem desenvolver soluções contra o Covid-19 e seus efeitos. No mais, aqui, ficando à disposição para esclarecer dúvidas. Muito obrigado, amigos. Queria reforçar, por gentileza, dizendo que esse edital, que ele busca soluções inovadoras, exatamente como disse o Adelson, e uma coisa importante é o fato de que é concessão de subvenção econômica. Esses recursos não são reembolsáveis e eu queria destacar isso aí. Uma outra coisa que a Adelson colocou e frisou que são os prazos. Eu lembro que a publicação aconteceu no dia 15 desse edital, a entrega do projeto se conclui no dia 29 deste mês, o resultado parcial sairá no dia 28 de maio e o resultado definitivo no dia 5 de junho. Esse edital, como foi dito aí pelo colega Adelson Belchior, ele tem uma dinâmica totalmente diferente em função desse processo, desse momento que a gente atravessa, que a gente busca uma solução rápida, tempestiva, e que o Banco do Nordeste ajuda nesse momento. Dando continuidade, eu gostaria de, mais uma vez, lembrar que a pergunta que queiram fazer a respeito deste edital Fundesse 0120 de subvenção econômica de apoio à inovação para o combate ao novo coronavírus Covid-19 deve ser encaminhada para o número 85981633507. Eu repito, 85981633507 por meio de WhatsApp, faça a identificação de quem está encaminhando a pergunta, que caso não seja possível a resposta agora, nesse exato instante, faremos o retorno oportunamente da resposta. Dando continuidade à apresentação, nós chamamos exatamente o colega Gilson Casimiro. Gilson, ele é gerente também do Programas Especiais de Fundo de Pesquisa do Banco do Nordeste, ele é gerente executivo desse programa e vai nos oferecer informações complementares acerca desse edital Fundesse 01 2020. Por gentileza, Gilson Casimiro, com você. Boa tarde a todos. Conforme já foi reforçado algumas vezes, isso trata de 5 milhões de recursos de subvenção econômica, portanto, não reembolsáveis. consequentemente, o banco vai ter que acompanhar a prestação de contas desses recursos. Como esses recursos serão aplicados? No projeto, é definido um plano de aplicação de recursos e nesse plano de aplicação de recursos há uma lista de obrigações de compras de equipamento, de recursos de terceiros, de próprios recursos da empresa que serão aplicados no projeto. Nesse caso, nós disponibilizamos o manual de acompanhamento desses projetos na nossa página do Banco Nordeste. A página está relacionada. Então, nós vamos tratar de 5 pontos importantes. Questão da conta corrente, regularidade cadastral, notas fiscais, utilização de recursos e prazos. Após a formalização do termo de outorga, o beneficiário abrirá uma conta corrente no Banco Nordeste. Então, interessante para aqueles para aqueles selecionados, assim que seja selecionado, acessar o site do Banco Nordeste e começar o cadastro digital, que é para agilizar o processo de abertura de conta corrente. Muito importante é que tenha regularidade cadastral. Essa regularidade cadastral tem a ver com cadastro de inadimplentes com o setor público. A pessoa não pode ter pendência lá no cadastro de inadimplentes. O cadastro no próprio Banco Nordeste, não pode existir pendências no Banco Nordeste. E também questões fiscais. A empresa tem que estar em regularidade com esses itens para fins de receber os recursos. Se não conseguir regularizar a situação até a data do primeiro desembolso, infelizmente, a gente não poderá desembolsar. Além disso, nós vamos acompanhar o plano de aplicação de recursos. e os gastos com isso devem sair diretamente da conta específica do convênio e devem ser comprovados mediante a apresentação de notas fiscais ou cupons fiscais. Alguns casos terá exigido notas fiscais quando possível emitir. em outros casos a gente acata o cupom fiscal. A partir daí tem a questão da utilização dos recursos. Você só pode utilizar os recursos após a assinatura do contrato, aí você pode fazer gastos com base naquele recurso e até a data fim estabelecido na vigência do instrumento de termo de outorga. Você pode pagar alguma coisa após o vencimento do termo de outorga desde que a nota fiscal tenha sido emitido antes do vencimento. Porque pode acontecer de um, dois ou três dias antes do vencimento a empresa fazer algum gasto então isso aí é plenamente admissível. Com relação aos prazos é muito importante atender o prazo da prestação de contas. Vencido o termo de outorga a empresa tem 60 dias para apresentar a prestação de contas. Nesse caso é muito importante que ao longo da execução do projeto a empresa já venha trabalhando a questão da prestação de contas preenchendo os relatórios que estão disponíveis no site conforme a gente falou para quando chegar no vencimento ela não ter sobrecarga de trabalho para efetuar essa prestação de contas. No mais nós ficamos à disposição aí para tirar qualquer dúvida que porventura venham a ter. Muito obrigado Gilson agradecemos a sua participação que vem exatamente elucidar dúvidas adicionais a respeito do edital Fundesse 01 2020 eu informo aos senhores que nós entraremos agora no momento de perguntas e respostas já estamos aqui com algumas perguntas que nós vamos encaminhar para os nossos participantes lembramos que também nós temos participando dessa nossa live o colega Gabriel Melo gerente executivo do Hub de Inovação Salvador nós temos a Ana Paula Santos gerente executiva do Hub de Inovação em Recife no Porto Digital e nós temos a Laurinda de Macedo que é gerente executiva do Hub de Inovação em Fortaleza as perguntas também podem ser endereçadas a esses colegas eu já tenho aqui algumas perguntas eu queria iniciar a primeira pergunta direcionada ao Adelson e pediria o Adelson para nos responder o seguinte a pergunta vem do Jonathan Venâncio Adelson qual o prazo de validação do cadastro na plataforma de submissão dos projetos bem o prazo é imediatamente o que acontece é que às vezes tem um delay entre o recebimento dessa demanda por uma equipe do banco e o repasso é esse mas como eu já falei hoje a gente vai a gente vai ter uma interlocução com essa unidade de modo que assim que chegue essa demanda já seja repassada a nossa equipe a nossa equipe ela vai trabalhar em regime de pelo menos 10 horas por dia então vamos ficar atentos se for o caso eu posso receber as demandas também em casa eu estou ligado com o e-mail do banco e daremos vazão o mais rápido possível a nossa equipe está de prontidão para dar a resposta em tempo o mais hábil possível Perfeito ainda com você Adelson eu trago algumas perguntas que não estão identificadas aqui quais cidades de Minas Gerais do estado de Minas Gerais podem se escrever? no anexo 1 de nosso edital tem lá a relação de todos os municípios por estado então tem a relação dos municípios de Minas Gerais de Espírito Santo todos os estados do Nordeste também Perfeito eu queria chamar agora a participação aqui do Gilson e direcionar para ele o seguinte Gilson entidades de classe podem participar do edital? pode participar do edital como beneficiário e executor apenas empresas que tem lucro então empresas privadas com lucro declaração de lucro nesse caso as demais instituições elas devem participar como participo ou seja ela pode contribuir com a estrutura dela ela pode contribuir com algum pessoal para participar do projeto mas ela não vai responder nem pelos recursos nem pelos recursos isso aí quem vai responder é somente a empresa credenciária dos recursos perfeito eu pediria só eu pediria só o Adelson para fechar o microfone enquanto o Gilson está respondendo e ainda com você Gilson os 10% da contrapartida podem ser 100% não financeiras? pode sim os 10% se não tiver por favor Gilson liga seu microfone pode sim normalmente como isso aí a gente está tratando com empresas ela vai direcionar um tempo do corpo funcional para participar do projeto então esses 10% pode ser composto pode ser rateado com o tempo desses colaboradores que irão dedicar o projeto e tanto isso aí quanto as despesas administrativas então todos os 10% podem ser de contrapartida não financeira não havendo essa participação se ele for necessário se for necessário contratar serviços terceirizados aí ele ele poderia entrar com com a participação financeira de 10% ou 5% conforme o caso conforme seja necessário para complementar a contrapartida não financeira mas nós imaginamos que todos os 10% podem ser feitos todos de contrapartida não financeira é só complementando lembrando que no caso de contrapartida financeira os recursos da empresa deverão ser depositados na conta conta corrente do termo de outorga previamente ao desembolso de recursos do banco no Nordeste é só esse complemento que eu queria fazer eu esqueci de fazer identificação essa pergunta foi feita pelo Wagner Porto essa pergunta que eu acabei de direcionar a vocês ainda com relação ao Gilson tem uma pergunta que é o seguinte Gilson por favor explica melhor sem identificação essa pergunta explica melhor com exemplos como funciona a contrapartida financeira e a contrapartida não financeira a contrapartida financeira conforme o Adesso falou se o projeto vamos supor é de 100 mil reais 10 mil reais devem ser depositados na conta específica do convênio que será aberta antes do desembolso da primeira parcela nessa situação isso vai ser incorporado ao valor total do projeto onde 90% é participação do banco e os 10% participação da beneficiária e ele vai fazer parte de um bloco só e esses recursos serão aplicados conforme o plano de aplicação então contrapartida não financeira ele entrando com recursos humanos da própria empresa um funcionário exemplo que o Gilson estava dando que vai destinar 4 horas diária para o projeto possivelmente seria 50% do salário dele então 50% do salário desse profissional seria destinado a contrapartida não financeira são bens economicamente mensuráveis mas que não necessariamente tem que haver o desencaixe do dinheiro naquele momento nesse caso também é bom até assim pode ser até de instituições parceiras essa contrapartida não financeira também poderia ser aportada uma instituição parceira que queira acender um pessoal dela um técnico que vai contribuir no desenvolvimento da inovação também poderá ser colocado na contrapartida não financeira ainda com relação a cidades eu tenho uma pergunta aqui Adelson que você pode continuar aí que o Juliano Nascimento ele disse que não encontrou no anexo 1 do Edital as cidades da Bahia a cidade da Bahia no caso como é um estado da região nordeste todos os nove estados da região nordeste então o Edital ele abrange qualquer município apenas o Espírito Santo e Minas Gerais que tem essa porção de municípios onde o banco atua mas nos nove estados da região o banco atua em 100% deles Perfeito obrigado ainda com você o Felipe Rafael pergunta bastante interessante aqui do Felipe o Felipe pergunta se ele pode submeter mais que um projeto por empresa pode sim mas apenas o que tiver melhor nota será será classificar os outros demais serão imediatamente desclassificados Perfeito Gilson eu tenho uma pergunta para você Gilson essa pergunta é do Bruno Grau e o Bruno nos pergunta o seguinte os itens de recursos humanos podem ser lançados como remuneração dos sócios envolvidos no eu vou repetir os itens de recursos humanos podem ser lançados como remuneração dos sócios envolvidos no projeto não a remuneração dos sócios não pode fazer parte da contrapartida não financeira e ela não pode entrar no ressarcimento do projeto ele pode botar na contrapartida financeira mas a parcela liberada pelo Banco Nordeste não pode ser utilizado para amparar o salário ou a remuneração dos sócios só pode entrar se for na contrapartida não financeira ou seja ele pode contribuir com o trabalho dele mas não pode entrar para ressarcimento perfeito nós vamos fazer esse ping pong aqui porque nós temos muitas perguntas nós temos aqui mais talvez uns 5 minutos se tiver mais perguntas a gente estende mais um pouco e depois e depois a gente tem a oportunidade de fazer a resposta de encaminhar a resposta para aqueles que se identificam tem uma pergunta aqui para ti Adelson do Rafael Teixeira o Rafael pergunta o seguinte os produtos gerados pelo projeto podem ser vendidos ou serão doados não há problema o que o banco está financiando é o desenvolvimento da inovação o que ele vai gerar posteriormente na produção digamos propriamente dita da empresa isso aí vai ser comercializado normalmente não é doação ele vai subtentes que são empresas de cunho que buscam lucro empresas privadas com fins lucrativos então elas elas tem que vender para se sustentar então o banco não não vede essa questão pode sim ser comercializado complementando a informação aqui a gente o projeto de subvenção ele visa ajudar principalmente as micro e pequenas empresas então a ajuda que o banco pode proporcionar é através dessa subvenção a micro e pequena empresa normalmente não tem recursos para investir em inovação é aí que o banco entra ajudando essa empresa a inovar e dar um salto de qualidade nos seus produtos e serviços perfeito eu queria esclarecer o seguinte que as duas apresentações que foram feitas pelo Adelson e pelo Gilson nós vamos disponibilizar para que ela fique acessada por quem estiver por quem tiver interesse em procurar esses arquivos e a outra coisa também é que esta live ela ficará disponível no banco do Nordeste no Youtube do banco do Nordeste para ser acessada ou seja ela vai ser gravada para acesso posterior Adelson o Emerson do grupo HANA ele pergunta o seguinte há um limite de projetos a ser apresentado por cada empresa muito parecida com aquela pergunta anterior que já foi respondida mas ele agora ele está perguntando se tem um limite não não há limite de apresentação de projetos agora somente um será aprovado será selecionado e os demais serão desclassificados mesmo ele fazendo a inscrição em vários projetos somente um será escolhido perfeitamente apenas um será selecionado perfeito estão solicitando aqui que se divulgue novamente os prazos então eu vou rememorar aqui que a publicação do edital Fundesse 01 2020 ele foi publicado no dia 15 de abril os projetos como data limite devem ser encaminhadas ao Banco do Nordeste até 29 de abril o resultado parcial sairá será publicado no dia 28 de maio depois nós teremos os recursos e a divulgação final será no dia 5 do 6 5 do 6 e a divulgação final exatamente dos resultados eu queria mais uma vez pedir aí o Adelson o Felipe lá da cidade de Caruaru em Pernambuco pergunta o projeto pode estar em fase de ideia ou seja ou ainda precisa estar rodando o que o Felipe nos pergunta é o seguinte ele pode estar com a concepção mas o projeto ainda não está funcional especificamente neste edital há possibilidade também de pesquisa então ele pode estar na fase mais incipiente obviamente que os projetos que estão mais avançados eles tendem a ser melhor vistos em função do prazo ser dinâmico como eu falei aqui e o projeto deverá ter uma vigência de no máximo seis meses então se ele conseguir demonstrar que em seis meses ele consegue desenvolver não terá problema nenhum Perfeito Gilson muito obrigado Gilson deixa eu encaminhar exatamente essa pergunta para você Colmeia da Software House ele pergunta o seguinte sobre o repasse previsto no item 17.3 do edital correspondente a 5% do benefício financeiro auferido quais serão os termos desta cláusula você quer que eu repita não eu entendi muito bem na realidade é o seguinte esse 5% é uma previsão que tem é uma nota padrão porque em contratos de inovação a instituição doadora ela pode solicitar o direito de 5% sobre o valor que aquela invenção que aquela inovação gerar de resultado para a empresa esse procedimento atualmente o banco não vem exercendo essa cláusula muitas vezes que o produto é muito discipulente a gente está tratando com micro e pequenas empresas e a gente tem cedido isso aí a gente não tem exercido esse direito tá certo então a empresa pode ficar tranquila que nesse edital também nós não não prevemos exercer esse direito obrigado Gilson nós vamos fazer a última pergunta mas vamos permanecer aqui no WhatsApp respondendo a todas as indagações todas elas é importante a gente frisar que o cadastro da empresa tem que estar concluído até o dia 24 do 4 lembrar isso daí que é muito importante nós vamos fazer essa última pergunta aqui ao vivo mas vamos continuar no WhatsApp respondendo a todas as perguntas que forem encaminhadas eu tenho uma pergunta aqui que eu faria ao Adelson da Catiana Ramos a Catiana Ramos nos pergunta o seguinte a empresa a qual pertenço vai submeter um projeto porém não estamos ligados a nenhuma instituição de ensino e nem somos acadêmicos temos que ter obrigatoriamente inscrição na plataforma Lattes é interessante que sim mas assim com relação a questão de currículos pode ser um currículo vítreo normal desde que depois se demonstre por meio de comprovações de documentos as certificações necessárias no caso a gente pode até a pessoa que vai tocar o projeto ela não precisa ser um acadêmico ela não precisa ter doutorado mestrado naquela solução para gerar solução pode ser um empresário pequeno que não tem conhecimento mas tem conhecimento sobre aquele negócio dele isso é possível a análise obviamente que vai verificar inclusive tem um critério de análise e é justamente a questão da equipe técnica mas se ele perder ponto nesse critério ele pode ganhar em outros critérios de avaliação do projeto não é impedido participação desse projeto perfeito eu pediria a consideração final em 30 segundos na ordem Adelson Gilson e Lina e a gente vai se despedir e finalizar essa live Adelson suas considerações finais rapidamente por gentileza bem queria dizer somente da questão da atenção as cláusulas do edital a gente tem observado ao longo da história do Fundesse que os principais motivos são de desclassificação de projetos muitas vezes é falta de leitura do edital então o edital ele é bem explicativo tem uns anexos que ensinam até como se cadastrar como cadastrar o projeto no sistema ademais agradecer a participação de todos e essa porta que o banco está abrindo tendo o projeto sucesso ou não a gente vai ter o maior interesse de ser parceiro nessa tentativa de sucesso ou não da inovação proposta o banco do nordeste tem o maior interesse no seu do atual cenário e a pessoa logrando o êxito nesse edital futuramente poderá também ter apoio do banco em outros projetos também importantes sobre a questão da inovação principalmente isso aí que a nossa equipe fica à disposição como eu falei no início estaremos em regime de prontidão dar a resposta ou daqui ou de casa parte da equipe hoje está trabalhando remotamente mas parte está fisicamente aqui no banco e a gente todo está comprometido com essa causa de modo a dar melhor resposta e mais rápida possível ao nosso cliente externo Obrigado Obrigado Adelson com gentileza para as suas considerações finais rapidamente Gilson por favor Eu gostaria de acrescentar aos participantes que se ele tem uma ideia boa ele coloque no papel essa ideia entre no sistema e apresente a proposta para a gente que a gente está disposto a analisar com o maior carinho possível se você tem um projeto de inovar um produto criar algo novo em cima de um produto ou inovar um processo ou inovar um serviço apresente que a gente analisa com o maior carinho possível e estando vinculado a essa questão da pandemia nós iremos avaliá-los junto com os demais projetos que são apresentados então não percam a oportunidade de contribuir para o combate da Covid-19 um abraço a todos Muito obrigado Gilson para encerrar as palavras que nós da Lina lembrando que nós continuamos no WhatsApp 859-8163-3507 vocês podem encaminhar as perguntas que apesar de nós estarmos encerrando nós faremos a resposta de todas as perguntas 859-8163-3507 Lina Salles por gentileza suas considerações finais essa é a oportunidade que a sua empresa dispõe para pegar para pegar aquele projeto que vai dar um salto de competitividade de inovação dentro da sua empresa para que ela possa ter uma potencialização do seu negócio apoiando sempre especificamente nesse momento que vai combater o coronavírus e o que vai fazer com que o mercado sobreviva funciona de forma melhor nesse mundo novo que está surgindo então aproveitem essa oportunidade contem com a nossa equipe de Fortaleza de Recife e Salvador para apoiar neste momento especificamente até da própria concepção do projeto a gente está à exposição para conversar com vocês sobre inovação nesse instante finais eu agradeço a Luna pela sua gentileza de participar ao Adelson ao Gilson também ao Gabriel a Ana Paula e a Laurinda dizendo que o Banco do Nordeste mais uma vez além das suas ações creditícias nesse momento que nós estamos atravessando o banco está tratando das suas renegociações emergenciais tratando de crédito novo capital de giro mais de 3 bilhões de reais estamos irrigando a economia nordestina prorrogações das operações do microcrédito mas acima de tudo além dessa tônica do Banco do Nordeste o Banco do Nordeste nesse momento mantém o apoio a esse empreendedorismo nesse momento tão delicado que nós vivemos na história do nosso país na história da humanidade a expectativa que o Banco do Nordeste tem com esse edital aliado às diretrizes de governo é de que esse edital do Fundes é buscar encontrar soluções que sejam capazes de contribuir assim de forma decisiva para a superação deste desafio que nos é colocado então o Banco investe 5 milhões de reais de subvenção para que ideias que venham a exatamente diagnosticar prevenir e tratar o Covid-19 sejam alcançadas com esse edital nós agradecemos em nome do Banco do Nordeste nós desejamos muita paz e muita saúde para todos que nos assistem na certeza de que o Banco do Nordeste juntamente com todos os nordestinos todos que fazem essa economia forte do Nordeste encontremos a partir desse edital soluções inovadoras e que vem ao encontro do melhor para a humanidade um boa tarde sucesso a todos no ovo e o Brasil o Brasil e o Brasil o Brasil o Brasil